Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui pelo canal Igreja Sem Política e hoje para tratar esse tema Frente Parlamentar Evangélica Desgovernada Politicamente Quando ela assume, depois de uma perca de eleições, ela assume exatamente articular os dois lados Nós vamos falar sobre isso, principalmente a direita agora nesse momento Representando esse desequilíbrio, essa tendência de namorar o outro lado de lá Bom, meus propósitos aqui é expormos esse comportamento desse dito Jesus político Que está representado por uma frente parlamentar evangélica Que nesse momento articula, ao invés de uma frente de oposição, uma frente de oração Por um governo e um candidato, eu me refiro a Lula Do qual eles, inúmeras vezes antes, na disputa das eleições, o chamou de governo das trevas E ele, em específico, o próprio demônio Com base nesses propósitos, meus objetivos específicos aqui é exatamente fazer um contraste Do Jesus histórico e original com esse Jesus contemporâneo E julgamos esse comportamento ministerial do pastor político De encontrar uma justificativa, até mesmo uma solução satisfatória Para reconsiderar um partido ou um representante político Da qual, na última eleição, eles o chamavam de preso, cachaceiro Governo das trevas e o próprio demônio E levando em consideração isso, um Jesus que em um momento Ele governa por um lado, por uma ideologia e por um governo E de repente ele muda completamente esse comportamento E passa também a se articular e a conversar e a dialogar Com o outro lado da qual ele considerava O mal, as trevas, o demônio Bom, antes de entrar aí nesse tema da frente parlamentar evangélica Da direita que agora está namorando a esquerda Eu queria lembrar a vocês aqui Quais são os princípios e aspectos hemenêuticos Que o movimento da igreja sem política visa honrar e propagar Ok? São três deles que rapidamente eu tenho que falar como introdução Primeiro, a identidade da autoridade teológica da igreja Não é a própria igreja É prerrogativa messiânica, a gente vem dizendo isso Que o Messias é o veredito da fé O Cristo é o veredito da fé Ele é quem dá à igreja a fé que ela precisa ter É uma autoridade que cabe a ele Que vem dele, não da igreja Segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão Ou do dever do que é ser igreja Que a gente vem definindo aqui Que essa chave de pré-ordenação Ela está na atividade messiânica do Cristo Porque ali se testemunha uma causa mais suficiente do que a filosofia Do que os homens, o entendimento é exatamente o que que é Que Jesus é a interpretação Ele é o sistema Ele é o método daquilo que se define Ser cristão e ser igreja E essa unidade está nele E todos precisam se sujeitar Debaixo dessa prerrogativa E também materialidade testemunhal Que diríamos assim Jesus sabe o que é melhor para a igreja E o que é melhor para a igreja Tem que vir dele, não de mim e de você Bom, o terceiro aspecto Que ele se preocupou também Em discipular e preparar homens Para formar o primeiro modelo da igreja Que dali sai o governo eclesiástico E dentro desse sistema neotestamentário Se descobre ali que estes homens que Jesus preparou Todos eles formam um padrão histórico ininterrupto Para as demais igrejas E que ali dentro daquela perspectiva histórica Todos eles se prontificaram em representar isso Ser o progresso, a continuidade E a preservação do que eles conheceram No Cristo em essência Então se depois mudou Está errado Então esse padrão segue para as demais Levando em conta estes três princípios Se descobre que nessa perspectiva histórica Nesse testemunho histórico Do que foi visto no Cristo E nos demais apóstolos Não existe ministério político E nem pastor político Ok? Essa observação que eu venho deixando aqui A todos vocês Bom, mas daí alguns entram aí e dizem o seguinte Mas então quem irá nos representar politicamente? Para isso o Estado existe Quando você quiser tratar de vida pública Quando você quiser falar sobre dever e direito cívico Aí Jesus mesmo deixou claro Dá acesso do que é de César Aí o que está na verdade sendo discutido O que é? É o dever moral Aí, obviamente, o cidadão Ele passa a discutir isso dentro de uma esfera jurídica Não teológica Daquilo que é certo e daquilo que é errado Mas qual que é o problema aqui? Qual é a interrupção? A igreja não pode ser usada para fins que não são justificados Você tem os teus representantes políticos E eles te representam juridicamente dentro da Constituição E isso tem que ser discutido na esfera política E dentro do Estado Com posicionamentos que, obviamente, tratam o caráter, a visão O julgamento disso Do que, na verdade, é ser um cidadão Agora, o que não pode é misturar as duas coisas Que eu venho dizendo sempre aqui Transferir a igreja para o Estado Para que ela cumpra o papel que compete ao Estado Porque a igreja é um organismo exclusivo de Cristo A gente vem dizendo sempre E só pode ser usado Com fins que sejam justificados nele Com pautas e temas que sejam dados diretamente dele E isso não está sendo respeitado Então a definição que a gente vem trazendo aqui é esta Que a partir do momento que você quebra uma dessas unidades Desses atributos de revelação que foram vistos no Cristo Você compromete o fator da dispensação da graça Como Jesus disse Alargou o caminho, alargou a porta Pode todo mundo entrar, mas ninguém vai se salvar Então a partir desse momento que o plano e o propósito Não estiveram organizados por Cristo Administrados por ele Como foi visto dentro da história quando ele esteve aqui Nós temos uma fraude processual Então quem aceita a fraude assume as consequências do fracasso Que aí a gente começa a fazer os levantamentos Do que foi a política dentro da igreja Que ela não soma nada Ela não soma nada de benefício Ela só é desgraça, ela só é escândalo Ela só é aberração E eu venho constantemente chamando a atenção Para vocês disso Bom, então novamente reforço Pastor, eu na condição de cristão Eu posso ser um político? Se você conseguir cumprir moral Ótimo Mas você só não pode chamar isso de ministério E você só não pode definir isso Que o chamado de Deus para a tua vida é esse Porque você não vai conseguir provar isso em Cristo Você pode ser político Você pode ser o que você quiser Desde que você cumpra o certo e o errado Desde que você realmente cumpra a moral Se você conseguir ser um político honesto Eu acho muito difícil Até porque política já se traduz Por influência e manipulação Nada que é político tem ligação com a moral Mas se você conseguir Óbvio, parabéns pra você Ótimo, mas não discuta Vida pública com vida cristã As duas coisas se separam Porque quando você é cristão Em um plano, em um propósito Você vai como ele foi Não como político vai Então aí a coisa já muda Bom Se nós usarmos aqui Usarmos aqui Em consideração esses atributos de fé Levando em conta essa normativa De expor teologicamente O que o pai, o criador e o filho Foi na história Como vontade, caráter, pessoa, conduta Essa definição teológica Que está na escritura Caracteriza o que? A introdução de atributos De autorrevelação Que dentro de uma eventual situação O pai e o filho E eu me refiro a Cristo especificamente Com precisão normativa Eles seriam imutáveis Que quer dizer que dentro de uma situação Nenhum dos dois Nem o pai, nem o filho Seriam, se encontrariam Ou testemunhariam variações Como conduta Como caráter Como vontade Como pessoa Que diríamos que Mesmo se nós aceitássemos a política No ministério de Jesus Nunca ele trocaria de partido De sigla ou de lados Não tem lado no que ele viveu Só existe a verdade nele Tanto que a religião e a política Não estão no ministério dele Pelo contrário O mataram e o crucificaram Tá? Mas a questão aqui é essa Qual o sentido do que eu estou falando aqui? Que a partir do momento Que faltem meios adequados Para ele ser o Cristo A partir do momento ali na história Que faltaria ali a ele Meios adequados Para a execução disso Do seu messianismo E o pai pelo filho De se autorrevelar Evangelho Ali Ele jamais Testemunha isso pra você Que dentro de um plano legítimo Ele Justificaria Uma alteração De personalidade De caráter De vontade Até mesmo de obediência Isso não aconteceu Tanto que o fim dele foi a morte Não existiu Ali Alteração No que ele testemunhou Até mesmo Quando os meios Se fecharam para ele E a pressão chegou pra ele Bom Que é o que a igreja Na verdade hoje fala Né? Aí É A gente entrevistando Um dos representantes aí De igrejas políticas Ele falou Mas o chamado de Jesus Não era esse Então você quer dizer o que? Que existe um outro chamado Pra igreja Que não seja ele? Querendo dizer pra mim Exatamente o que Que a igreja está fazendo Hoje ela tem direito de fazer Não, ela não tem direito de fazer Ela herdou o que é dele Então se nele não foi Visto essas alterações Quando a pressão veio Então por que Com a igreja hoje A gente admite isso? A igreja não é um corpo de Cristo? Não é uma inscrição de Cristo? Então o entendimento É que esses atributos Dessem pra ela O mesmo caráter A mesma vontade A mesma personalidade O mesmo testemunho A incorporação Então se a definição teológica Do Cristo Chega para nós assim Que a nível de vontade De caráter Ele não sofre Alterações Do que ele foi dentro da história Mesmo quando está Em pressão Em perseguição Mesmo quando está Dentro de propósitos E circunstâncias Não favoráveis Então pra igreja Funciona a mesma coisa Essa é a imutalidade Ele é o mesmo Ele não muda A mesma coisa Também é a soberania De estar separado Porque não precisa Não necessita Do sistema E nada do que o sistema Ofereça Para cumprir os propósitos De Deus A mesma coisa A autonomia Um Cristo que foi Livre e separado De todo tipo de influência Que não se deu pressões Como também não se deixou Ser influenciado Então Jesus em plano De execução Jamais ele seria isso Jamais ele viveria isso Essa visão deplorável Dos lados Desse comportamento relativo Então a gente expõe aqui Isso pra vocês E se preocupem Passar essa mensagem E deixar claro A diferença grotesca Do Jesus histórico Com esse Jesus contemporâneo Bom E uma observação rápida aqui Que aí quando a gente Passa a falar Desse sistema Político Religioso A gente vê ali Uma outra origem A gente vê ali Uma outra raiz De ordem e sistema Tá Que se trata De uma plataforma Que foi erguida Por um único poder O poder internacional Pra servir exatamente De mecanismo E também Sistema De emancipação Institucional Eu vim dando Essa pauta lá Pro verdade Dez minutos Quem quiser se aprofundar nisso É um sistema De oligarcas Ele funciona de forma De oligarquias E ali fica muito claro Quem tá gerenciando E administrando Este plano De unir a igreja E o Estado Então como não é Minha pauta Hoje aqui com vocês Eu oriento vocês A passar na verdade Dez minutos lá E entender um pouco Mais sobre esse assunto Tá Considere o que eu tô falando Aqui porque é importante Pra você Bom agora voltando Pra questão do tema Da frente parlamentar Evangélica Que mostra Certo desequilíbrio O que passou Da direita A se voltar um pouco Para a esquerda E eu vou explicar E eu vou explicar isso aqui Pra vocês A gente Obviamente o movimento De igreja ser política Se volta a entender E compreender Esse Jesus político E tentar ligar O Jesus histórico Com isso Se há alguma similaridade Alguma harmonia E vocês sabem que não Mas em compensação Eu vou apresentar aqui Um exemplo disso Atualizando um pouco Aquilo que aconteceu Aí atrás Quando a direita Política evangélica Estava em eleição E aí obviamente Todos sabem Quais figuras estão Dentro desse cenário Da direita extrema Silas Malafaia Toda aquela patota Lá da teologia Da prosperidade Da teologia calvinista Etc E eles se pontificaram Exatamente Em formar uma estrutura Política Cuja missão Era destruir a esquerda Política E eleger Bolsonaro Como presidente Eleito por Jesus Eleito por Deus E eu nunca vi A igreja com tanto poder Como eu vi agora De levar gente Pra rua Pra poder defender Uma ideologia política É uma coisa histórica Que aconteceu Mas formaram Uma logística De eventos De cultos De profecias De unção Governista Essa coisa toda E tornaram Conseguiram tornar O bolsonarismo Uma religião A coisa é tão Imoldurada Que até o momento E ainda tem gente Acreditando que esse cara Ainda vai ser usado Por Deus Ponto Aí o movimento Igreja Sem Política Obviamente ficou Esperando E aguardando Qual seria O comportamento Da direita Com a esquerda Depois que Lula Se elegeu Ok? E não importa Quem o elegeu Mas importa Que ele assumiu O poder E a direita Agora Passaria A articular Isso Que ela faria Como campanha E campanha Política Daí eu me deparo Com uma matéria Dessa daqui Da direita Política Evangélica Anunciando A construção De uma frente Parlamentar Evangélica Dentro do Senado Que está Presidida Pelo evangélico Carlos Viana Como vice Damares Alves Suplente Magno Malta E pela fala Da Damares Ela diz Que existia Uma propositiva Essa nova Frente parlamentar Evangélica No Senado Da direita E qual seria A propositiva A decisão De ser uma frente Que irá Orar pelo governo Lula Ao invés De ser Oposição Política Tem uma variante Uma alteração De comportamento Político E ministerial Ponto Qual a justificativa Dela O evento Seria exatamente Este O estímulo Seria esse De que eles Entendem que o governo Lula foi eleito Pelo povo Evangélico Essa é a justificativa Dela Formou uma nova Logística Porque foi feito Um culto Para consagrar Esse acordo Um culto que foi Até ecumênico E inclusive Também teve Entendimento Do senhor Carlos Viana Que discursou Até a igreja Antecipando A ela As mudanças Que estão Ocorrendo A nível E debate Do que vai ser A homoafetividade Para as igrejas Aí se você quiser Até Se preocupar Em Ver como é que foi O discurso dele Você vai entender Que logo logo Muita gente vai sair Do armário E vai assumir Também O outro lado Sexual Mas em compensação Ele já deu É entender Que a igreja E eu venho falando Sempre isso Que tanto a direita Como a esquerda Vai cumprir A agenda de 2030 Todos eles estão Em vez de ser Essa damaris Que é uma desequilibrada Uma maluca Ela ainda Incentiva a igreja A acreditar Os evangélicos A acreditar Que Deus vai usar O mal Para atingir o bem Porque assim como Na verdade Eu tenho que vender aqui Então agora Jesus está usando O demônio O cachaceiro O prisioneiro O bandido Para atingir o bem Então quer dizer A orientação é essa O Jesus deles Vamos levantar Uma frente parlamentar Que ao invés agora De ser oposição Nós vamos orar Por ele Senhor Será que não dá Para a gente Chegar num ponto comum Aqui De julgamento Que tudo isso Aqui é interesse Por influência E poder Que esses caras Estão usando a igreja Como instrumento De emancipação própria Quando não muito Também do poder Internacional Que eu venho Explicando isso daqui Então me convençam Que existe um desafio Existe um desafio aqui Justificar esse comportamento Em Cristo No evangelho Que ele nos pregou Naquilo que ele nos ordenou Agora quais são Os argumentos Desses abestalhados O que eles na verdade Falam para nós aqui De que tudo isso É para impedir Que a esquerda Entre no país Que tudo isso Que eles estão fazendo Com a igreja aí É para poder Exatamente garantir Uma pátria amada Você acha que isso é justificativa De comportamento ministerial Será que você pode Me convencer Com base nesses argumentos De que vocês estão fazendo Com a igreja agora O objetivo real disso É impedir É impedir o comunismo É impedir o socialismo No Brasil Precisamos derrubar a esquerda Esses são os argumentos Então eu vim Chamar a atenção Daqueles que estão Me ouvindo aqui De que você Repudie Bom Qual é o objetivo Nosso da exposição Que você Se aparte De qualquer um Que em nome de Cristo Cometa Essas atrocidades Que o evangelho Que você não tenha Associação Que você não tenha Aceitação Que você não Não esteja No meio deles Em nenhum momento Porque essas pessoas Desgraçam Elas corrompem Elas embrutecem A obra do nosso Senhor Elas escandalizam Hã? Então Onde está escrito Que em algum momento Deus poderia usar o mal Para atingir o bem Então espero no meu Senhor Jesus Que vocês Olhem para esse cenário E Tragam esse julgamento A Assembleia de Deus Madureira Que Impediu Lula De entrar dentro da igreja Agora já o recebe Recebe alquime Fez culto E abençoou E deu a unção Onde Jesus entra nisso? Um abraço a todos vocês Espero que no próximo vídeo A gente traga mais Ainda Novidades acerca Dessas contradições Que eu espero Que tudo isso aqui Seja suficiente Para te convencer E trabalhar melhor Uma fé que seja legítima Não uma fé que Na verdade Ela esteja Regrada Comprometida Com essas fraudes Com essas deformidades Um abraço Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau